A fé não tem religião, não se prende a dogmas. E sim a força da sua oração. É janela do teu coração, é sentir que pro pior ainda existe uma solução. É irmã da esperança que dorme inquieta. Na escuridão a chave que deixa a porta aberta. Precisando de um órgão na fila de espera. Fumando o seu tempo, fumaça-fé atrás da cela. Querendo uns prédinhos no lugar da favela, não tem onde morar, mas querer casar com ela. Plotar semente de paz, onde só brota guerra. É um prato de comida, em meio à miséria. É mais que matéria, nasci de um ideal. Surreal força que o medo não consegue ver. Era impossível e a fé não sabia. Venceu explicações por simplesmente existir e crer. Com o passe firme, olhar convicto, exalando coragem. Munição na bagagem, pra uma longa viagem. Se acredita que pode dar certo? Griste pro mundo, abre os braços, vai de peito aberto. Sua multidão na reza? Ou, solitário cavela. Coragem pro incerto. A fé que se revela. Povos, tribos, línguas, nações, reunidas. Cada um ao seu modo, buscando razão pra vida. Não perca de vista, lave sua vista. Pensamento positivo, primeiro passo pra conquista. Acreditando em Deus, ou somente em você. Intuição e teimosia pro acontecer. É força superior ao vazio do mundão. Explosão, extorsão, detenção, sanguivão, porcifrão, cidadão, ilusão. Só buzina, chacina, vacina, pra paga, propaga, alastra, pilastras. Cai. Pessoas, se vai. Sem tchau. No final, você vai ver quem vai. Quem vem no dia a dia, batalhando pela melhora. Enxerga lá na frente a sua glória. Um rapaz comum na UTI, sem reagir. Amanhã ali, rezando vida, pra espantar a morte. Eu sigo firme e forte. Se hoje lá fora chove, amanhã é céu azul e sol. É isso que nos move. É a fé.